Olá, está começando o Ignição, esse projeto que tem como proposta apresentar a você que nos assiste uma boa literatura cristã. Eu sou o Paulo, estou aqui com o Vanderlei, o Léo e o Rosinei. Hoje a gente continua conversando aqui sobre este livro aqui do Pastor Luciano, Subirá, até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com os temas que envolvem o capítulo 5 ao 8, certo? É o nosso segundo episódio, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, eu te oriento a entrar aí no canal do YouTube da DEC TV. Você vai encontrar lá o primeiro episódio do Ignição. A gente teve uma conversa aqui muito boa, que a gente priorizou esse tema da performance religiosa. Explicou como que essa performance religiosa não é buscar a Deus. Não é buscar a Deus com essa intensidade que o Pastor Luciano Subirá fala, que é essa intensidade que envolve todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, certo? Então eu te oriento a buscar esse primeiro episódio, foi muito bom. E hoje a gente vai retomar a nossa discussão, a gente vai se aprofundar neste livro. E eu espero que seja uma boa conversa, tá bom? Então seja bem-vindo, pessoal. Estou feliz de poder estar compartilhando esse tempo de mesa com os mais jovens aí com vocês, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai conversar aqui então sobre o capítulo 5, Amado e Agradável. O capítulo 6, Fascinados por Deus. E o capítulo 7, Descobrindo os Tesouros de Cristo. E o 8, que é um capítulo curtinho, né? Manancial ou cisterna. Eu tenho pra mim, né, que os primeiros quatro capítulos desse livro, o Pastor Luciano Subirá, ele vem destrinchando assim, explicando pra gente que servir a Deus não é fazer uma performance religiosa. E a partir então dessa ideia, ele começa a discorrer e explicar a maneira correta, né, da gente buscar a Deus, a gente amar a Deus, a gente servir a Deus. E nesses capítulos que a gente vai discutir agora, ele se aprofunda nisso. Ele já parou de falar de performance religiosa, agora ele já tá falando de fato, né, como que funciona, né, esse relacionamento com Deus, um relacionamento mais intenso e assim por diante, né? Quais são as impressões que vocês tiveram aí desses quatro capítulos, na verdade, né, que a gente vai discutir agora? 5 ao 8, né? Isso. Ô Paulo, na verdade sim, esse capítulo 5, ele fala muito do amor, né, o amor incondicional de Deus. E só pro pessoal de casa entender, nós estamos reunidos aqui discutindo, nós quatro, né, mas essa discussão, ela já aconteceu dentro do Ministério El. Então, a gente vem pra gravação após a discussão com os jovens que faz parte do Ministério El. E aí, essa questão desse amor incondicional, o capítulo 5, ele passa pra gente essa situação de que, independente da sua condição, o amor de Deus é incondicional por você. Se você é crente, se você não é crente, Deus tanto é que enviou o seu único filho pra morrer por nós, né? Então, isso aí é a prova do amor incondicional dele por nós. E aí, vem essa questão, logo em seguida, né, ele nos ama incondicionalmente. E nós? O que nós temos feito? Qual que é essa intimidade nossa com Deus? Qual que é o prazer que ele sente em nós? E isso nós debatemos, né, junto com o Ministério El, na sala, quando nós discutimos esses quatro capítulos, pra justamente trazer pra gente que o amor dele é incondicional, mas e nós? Qual que é a nossa relação com Deus? Como que tá sendo? Tem sentido prazer com as nossas atitudes? Então, nós já discutimos também junto com eles. E esse eu acho que é o maior questionamento do capítulo 5, no meu entendimento. É, é justamente isso. O que é que eu faço com esse amor que eu recebo? É, eu diria, não é troca. Qual é o retorno? Não é uma barganha, né? O que é que eu faço com esse presente? Eu recebo isso e fica contido aqui ou eu, de alguma forma, eu demonstro? Que é justamente essa questão do amor de Deus, né? Eu não posso ficar só pra mim. Ou seja, eu recebi, guardei e vou colocar numa caixa e fechar as sete chaves. Não é isso. Não é isso que, na verdade, que ele espera de nós, né? Ele espera que eu faça alguma coisa. E é interessante que esse capítulo, principalmente o capítulo 5, ele faz... A gente tem uma relação muito... A gente olha pra nossa vida exterior também. Porque, às vezes, a gente procura formas de sempre chamar a atenção de Deus. Vamos falar assim, ah, hoje eu vou fazer um jejum porque eu quero que Deus me dá isso. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que não é isso que o Senhor quer de nós. E, durante esses capítulos, ele vem trazer um pouco mesmo desse relacionamento com o Senhor, né? Porque a gente tem uma ideia muito errônea, né? De acreditar que, realmente, se a gente fizesse muito jejum, muita coisa assim, vai chamar a atenção dele. Mas, na verdade, não. O que mais quer é o nosso coração, né? E eu acho muito interessante que, quando eu estava lendo esses capítulos, eu estava lembrando muito de Davi. Porque Davi, naqueles salmos, ele escreve muito a dor dele, né? O que ele está sentindo, né? E o quebrantamento dele chegou ao coração do Senhor, né? E é muito interessante porque Jesus, ele quer o nosso coração. Ele não quer que a gente faça... Chama a atenção dele de mil formas, faça muitos holofotes, não. É no sincero e no humilde, né? Lá no nosso secreto com o Pai. É a questão da simplicidade, né? Não é aqueles brilhos... Eu sempre gosto de brincar, né? Não é com raios e trovões, fumaça subindo, não. É na simplicidade. Não tem esse negócio de fazer muita coisa. No sentido de acender aquela luz e dizer que olha pra mim, eu amo meu Deus, eu sou amado dele. Não. Às vezes, na simplicidade, tá ali... E o que chamou a atenção de Deus a respeito de Davi é justamente essa questão. Esse é o meu camarada, esse é o meu menino, né? Esse é o meu servo. Assim, já relacionando com o capítulo 6, aqui a gente vai ter a conversa, a gente vai misturando os temas, né? Sem necessidade. Mas é porque, assim, no capítulo 6, ele vem falar sobre fascinados por Deus. E o Suberá, ele chama a atenção pra um texto, né? Da palavra do Senhor, que... O Senhor diz assim, ó... Eu quero restabelecer o tabernáculo de Davi. Só que neste momento que Deus fala isso, já havia o templo. O templo de Salomão. O templo grandioso, né? Mas ele deseja o retorno ao tabernáculo. Ele quer essa simplicidade. Isso. Ele não tá interessado naquela coisa grandiosa que vocês estão falando, né? Que é oculto, né? Mas, principalmente, ele quer o cultoante, né? Aí, quando ele fala sobre a diferença entre a oferta e o ofertante. Isso. Mais ou menos essa linha, né? É porque a gente tem a ideia de que, quando eu faço coisas muito grandes, eu sou recebido justamente por isso. É. É... É por uma... É a mão. É. Banhar nesse rio... Rapaz, se ele tivesse te pedido uma coisa gigante, o Senhor não faria? O que é descer no rio e mergulhar? Uhum. Ou seja, um ato de heroísmo é o que atrairia a atenção. Ele esperava, né? Isso. Ele esperava, né? Ele esperava uma coisa assim. Vai lá e executa essa função. Essa missão aqui. Você vai ser curado. Mas a coisa foi tão simples, né? Sete vezes ali, mergulha lá e tal. É. Ah, mas isso aí, né? É, justamente. Isso aqui é o templo, a suntuosidade, a beleza, aquela coisa toda. Aí o povo passa a acreditar que aquilo ali é que atrai a presença de Deus. Ah, então, Deus... Essa questão... Eu tenho saudade da época do meu servo Davi. Uhum. E não tinha tempo, porque eu já falava, era uma cabana, uma coisa simples e humilde lá. Então, é isso aí que Deus quer. É a sinceridade e a simplicidade, né? Não tem muito o que ficar inventando. Isso me remete muito a questão de sacrifício, né? Pessoal, né? Voltando lá na performance, né? Eu vou fazer isso aqui, vou ficar, vou jejuar 24 horas, eu vou bater... Hoje eu vou exercer o limite, né? Quando eu vou... 36 horas, né? Uhum. E, na verdade, não é isso. É a questão da simplicidade, né? É. Às vezes você faz um jejum de duas horas ali, mas faz com o coração tão entranho, com a alma entregue ali, com aquele fervor, oração mesmo, que às vezes tem gente fazendo jejum de uma semana, e o outro faz de uma hora, e a intenção do coração... É, é o que Jesus fala para a mulher samaritana, né? Ó, vocês estão... Vocês confiam nesse monte, e o outro povo lá diz que é no templo. Não. E no monte, nem no templo. Onde é que você está? Uhum. Onde você está? É aquela que eu volto lá, que é a questão do amor, né? Onde você está, você reflete o amor do pai? Uhum. E esse refletido amor do pai, como que está sendo? Então, às vezes eu estou dentro de um templo, dentro de uma suntuosidade, o amor do pai não está sendo refletido. E é o coração do ofertante, né? Justamente. Então, eu... Esses capítulos, todos eles meio que se casam, né? É. Porque eu fui pegar, ele é o último, que é o oito, eu achei bem interessante, porque a gente tem uma ideia muito errônea, né? Que a gente só... Deve na igreja no domingo. Muita gente só vai na igreja no domingo, porque aquilo ali está super de bom. Cumprir tabela. Exatamente. Exatamente. E a gente acha que... Não, fiz o que eu tinha que fazer, que ele virou uma religiosidade, né? Porque a pessoa segue a mesma rotina toda semana e você vai ver. Nossa, a pessoa não está dando o sacrifício genuíno que ela deveria dar para o Senhor, né? E é triste porque a pessoa só fica com o ego mais apurado, né? Porque em vez de ela adorar a Deus, de estar ali quebrantada ao Senhor e estar ali por amor ao Senhor, não porque é uma obrigação dela, é o que está acontecendo hoje na nossa geração. Infelizmente, porque a gente está cultuando mais o outro do que nós mesmos. A gente vai na igreja porque ou a gente tem que se mostrar para alguma pessoa. Infelizmente, muitas pessoas são assim... É, o pastor cobrou. É, o pastor cobrou. O líder cobrou. O líder cobrou. Aí a gente remete à questão do Paulo, né? Quando fala em Romanos capítulo 12, né? Aquela questão da renovação da mente, essa coisa toda. Então, quando a gente faz essa questão que o Rosinei falou, simplesmente cumprindo uma tabela, ou então uma religiosidade, né? Seguindo um ciclo religioso, você ficou tão viciado nisso que você não sabe ir para outro lugar e não sabe fazer outra coisa naquele dia e naquele horário. Mas isso não abrange só o domingo, né? Não, isso é a nossa vida, né? Terça, quinta, domingo, né? Terça, quinta, domingo, né? Então, o que vale de verdade é o que Paulo fala. O seu culto é tão inteligente que esse culto inteligente está trazendo ou causando uma mudança em você na sua forma de pensar, o seu cristianismo. Aí, como a gente está tratando a questão do amor do pai aqui, esse seu culto, essa apresentação que você está fazendo, esse seu sacrifício, esse seu culto racional, inteligente, através da palavra, ele está refletindo de verdade o seu amor pelo pai ou o reflexo do amor que ele tem por você? Você está conseguindo mostrar isso de alguma forma, de alguma mudança? Ou simplesmente é uma religiosidade? Assim, o subirá, ele vai fazer uma diferenciação entre sermos amados por Deus e sermos agradáveis a Deus. Ele vai dizer que Deus ama todos, igualmente, incondicionalmente, independente das nossas obras, da nossa conduta, ele nos ama, né? Romanos, Paulo escreve aos romanos, diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Não havia nenhum merecimento em nós, Jesus nos amou e se entregou por nós nesse estado. Então, ele nos ama incondicionalmente. Porém, nem toda pessoa está vivendo uma vida que agrada a Deus. Deus não está se agradando de todos. Então, essa é uma diferenciação importante, porque, assim, o que a gente está discutindo aqui na prática é isso. A minha conduta, o meu culto está agradando a Deus? O que você tem feito, né? Independente se eu estou cultuando ou não, Deus me ama, beleza. Mas o meu culto está agradando a Deus? Eu tenho que me perguntar, se eu amo a Deus, como o Wanderlei falou no início, beleza, eu amo a Deus, como que deve ser o meu culto? Eu tenho que me perguntar se eu estou agradando. Ele até cita, né? Ele fala assim, Deus tem sentido prazer, né? Isso. Eu acho que ele fala, acho que é dessa forma. Tem sentido prazer na sua conduta, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina. O que você tem feito para poder agradar, né? E é bom a gente lembrar que a gente não pode... Quando a gente está falando de culto e prestação, a gente não está ficando restrito a um ambiente de uma igreja, de um templo. Então é bom a gente falar, quando a gente fala questão de culto, eu estou abrangendo a minha vida, desde o primeiro momento que eu acordo, na minha jornada de trabalho, na estrada, na rua, num ambiente do mercado, onde eu estiver, o meu culto ali está agradando o pai, ou seja, o meu amor, ou seja, o amor que ele teve por mim, com que ele me ama, naquele momento, no dia ali, naquela circunstância ali, agora ali, por exemplo, negociando, dirigindo, vendendo, comprando, doando, nesse momento, nesse instante, eu estou sendo agradável ao pai. Porque se eu for restringir somente ao ambiente religioso, eu vou cair num contexto da prática de um ciclo também. Fora desse ciclo, eu posso fazer qualquer coisa que não interessa. Se eu agradar o pai só lá dentro do templo, ótimo. Ou se eu fizer uma performance, aí eu volto na performance. E quando eu saio do templo, é diferente. Eu sempre gosto, quando fala nessa questão do culto fora, eu lembro muito, eu sempre cito o Manoel, do José Martins, do culto no corpo. Isso. Ele teve aqui uma oportunidade, pregou, eu acho que todo mundo que estava na igreja, participou daquele culto naquele dia, saiu daqui com essa mensagem gravada. Não tem jeito de esquecer, de vir, quer vir para a igreja e quer flutuar, mas esquece, vem com culto no corpo, vem com culto na semana, culto em casa, culto no corpo. Ele usou essa expressão, vem de casa flutuando. Ou seja, é o seu dia a dia, é a sua rotina, o que você tem levantado e tem feito. No final desse culto que o pastor José Martins pregou, a gente até chamou, vamos fazer um culto lá na pizzaria, vamos fazer um culto no corpo lá. É uma piada, é uma piada, mas é isso. Mas isso é verdade. Mas é verdade. Porque a gente confundiu, é o que eu disse anteriormente, eu não posso restringir esse ambiente, falar que o meu culto está sendo só dentro da igreja, porque é muito fácil. É, você vem e vem. É não, é muito fácil. É igual um corinho que a gente canta, é diante dos anjos cantarei louvores. Ó, diante dos anjos é simples, é fácil. Cantar louvores a Deus diante de dois anjos celestes, serafins e querubins, é ótimo, é facílimo cantar louvores. Agora, diante dos deuses que me cerca, você pega Ananias, Misael e Azarias, Daniel, diante da cova dos leões, cantar louvores a Deus ali naquela circunstância, é diferente. Então, você sai do seu ambiente confortável. Então, dava pra fazer um culto na pizzaria. Mas assim, o lance da pizzaria remete àquele texto, quer com mais, quer bem mais. Quer bem mais, justamente. Fazer tudo pela glória de Deus. Que é assim, eu acho que o nosso desafio também, talvez maior do que em circunstâncias extremas, seja prestar um culto a Deus em situações mais corriqueiras, ordinárias, rotineiras. Porque é nesse momento que a gente liga o automático, a gente se esquece. A gente vai no automático, né? A pessoa fala de um jeito com a gente, a gente responde da mesma maneira. A gente vive a nossa vida no automático ali, no ordinário, e se esquece. Peraí, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou sendo agradável a Deus? Também é muito mais, vamos dizer assim, mais fácil você cultuar a Deus quando você está na presença dos seus irmãos, em comunhão. Agora, quando você está lá na sua casa, no seu secreto, o que você está fazendo? Por exemplo, você vai acordar todos os dias de manhã e fazer uma oração. Você vai ter o seu momento com Deus ali. Mas e quando você vai, para cumprir aquela tabela religiosa, você vai buscar a Deus em formas que não deveria buscar? Talvez de um vídeo, que talvez não seja muito certo para você ver. Mas você tem certeza que ele está te edificando? Nas suas escolhas que você faz, de entretenimento. É verdade. O Martinho Lutero vai falar o seguinte, o sacerdócio cristão, ele é tudo. Eu não posso separar a minha vida pessoal, eu sou o Vanderlei evangelista, o Vanderlei profissional, o Vanderlei marido, o Vanderlei pai, e o Vanderlei filho, o Vanderlei irmão. Não tem separação. É o Vanderlei, servo, sacerdócio. É, porque se eu, se eu, um lá no escritório, um na igreja. Não, 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 não. Aí, aí não dá. Aí é performance. Aí é performance. Aí eu estou fazendo uma representação. Não, estou atuando. Um ator. Isso, é um ator. Justamente. Em cada ambiente, eu entro dentro de um papel. De uma hora a máscara cai. De uma hora a máscara cai. Aí é que é o terrível. Porque aí que vai entrar o seguinte, quando eu perceber que a minha máscara está caindo, eu vou criar artifícios para enganar e ludibriar. Ou seja, um abismo vai sempre chamar outro abismo. Se eu perceber que essa máscara está caindo e eu caí em mim mesmo, eu falo assim, não, peraí. Deixa eu dar uma parada. Deixa eu pensar o que eu acabei de fazer, o que eu já estou vindo fazendo. Eu preciso mudar a rota. Preciso mudar a rota. Então, eu estou em uma rota de colisão com a verdade e a verdade vai me desnudar e eu vou sofrer uma decepção. Então, eu preciso acordar para a realidade. Eu estou sendo agradável ao pai. Eu recebi o amor. Eu recebi o amor. Esse amor que eu recebi, ele me leva e me aproxima do pai de verdade. Essa minha aproximação do pai me faz aproximar das pessoas como servo? Ou isso me dá uma distinção diferente? Ou eu me escondo, fico no meu cantinho, ninguém me toca porque eu sou melhor do que você, porque eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu faço isso, né? Eu fiquei essa semana de jejum, então nós não podemos conversar. Então, se não, eu vou perder essa glória, essa... Não, não tem problema. Isso. Gente, o papo está bom, mas a gente vai fazer um intervalo, certo? Já, já a gente volta e retoma aqui a nossa conversa, então. Isso aí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta aqui com a Invenição, certo? Dando sequência com a nossa conversa, pessoal. A gente falou sobre se estamos ou não agradando a Deus. Um personagem bíblico que o Subirá cita que agradou muito a Deus, que Deus disse que ele era o homem segundo o seu coração, era Davi. E no capítulo que o Luciano Subirá deu por título Fascinados por Deus, ele vem dizer isso, né? Para a gente agradar a Deus, a gente precisa ter também essa fascinação, esse encantamento com Deus para que a gente possa viver uma vida de modo a agradá-lo. Davi não foi perfeito, longe disso, né? Mas ele foi alguém que agradou. Mas a pergunta que me ocorre isso está acessível a nós ou Davi foi alguém especial? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas será que eu posso ser assim? Eu posso ser alguém fascinado por Deus? Se eu posso ser alguém fascinado assim por Deus, ter esse encantamento por Deus, querer viver de modo agradável e agradá-lo de fato, como que eu faço isso? Como que eu me fascino por Deus? Essas são as dúvidas que me ocorreram assim, lendo esse capítulo, eu tenho assim a minha visão, mas eu jogo aqui na mesa para ouvir vocês. O que vocês têm a me dizer? Paulo, assim, primeira mão, eu vou dar até uma resposta que eu acho que é até muito básica, né? Mas eu acho que a questão é básica mesmo. Eu acho que não tem que ter um show de extravagância para a gente poder conseguir ficar fascinado por Deus. É conhecer a palavra. Eu vou falar por mim e coincidentemente ou não, eu comecei a frequentar a EBD e através da Manuela, da minha filha, que me incentivou, levou uma revistinha para mim, me chamou, vão, pai, vão comigo para o EBD e eu resolvi vir. E quando eu vim, estava no trimestre sobre o Davi. e me recordo até da primeira aula que eu vi lá na classe e tal. E aquilo ali começou a me chamar a atenção. E eu falei assim, gente, eu vou ler a Bíblia. Então, sim, essa fascinação, essa possibilidade de a gente ficar fascinado, eu acho que vem muito pelo conhecer a palavra. e aí alguém vai pregar para você na primeira vez, né? E aí vai te estar instruindo. E aí, como se diz o Joás, né? Nós precisamos mudar de estação. Você não pode ficar só esperando, sentado, a luz vindo e te abençoar ali. E aí, nasceu o teólogo. Ser passivo, né? Não, você tem que também, a partir do momento que você começa a ter aquela introdução ali, né? Vamos falar, tomando o leite, né? E aí, daqui a pouquinho, você tem que comer alimentos sólidos. E aí você tem que ir avançando. E aí, mas para esse avanço, vem e já começa a fascinação. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar informação, eu comecei a... Aí eu passei a frequentar já com lápis para poder anotar alguma coisa, para poder, deixa eu conferir. E aí as coisas vão acontecendo, você vai se fascinando por aquilo ali. Então, eu acho que vem muito pelo básico. É o beabá mesmo, é a palavra. Não tem a minha concepção, não tem outra forma. É um caminho, né? Que a gente vai construindo a cada dia que passa, né? Porque a gente, todos nós, estamos num caminho, um caminho rumo ao céu. E cada um com a sua cruz, né? A gente sabe que... A cruz do Paulo é grande. Olha o tamanho dele. É grande. Porque a gente precisa compreender, principalmente quem está chegando agora, abraçou a nossa fé, tem que compreender que o Senhor não quer que a gente muda de uma hora para a outra, né? É uma construção diária. Então, você vai compreender. Quando você passa a compreender isso, você não entra naquela religiosidade, acreditando que você tem que vir aqui, mudar todo o seu modo de vida. Não. Então, você tem que vir para ele e aos poucos ele vai se transformando, né? É um processo. E também vai muito o que a gente quer oferecer para ele. Porque a gente tem uma ideia, né? Quando a gente está na dor, quando a gente está na luta, que a gente quer buscar a Deus. Então, eu vou fazer um resumo muito do capítulo 8 também, que vai falar sobre a busca diária, né? E sobre o mananciamento externo, né? Porque onde é que a gente vai buscar o Senhor quando a gente está na luta e na dor? Você está buscando o Senhor somente quando você está na dor, na luta e onde é que você está buscando? Você está fazendo barganho com o Senhor? Ele conhece o seu coração e ele sabe o que você está querendo através disso, né? Então, por isso que a gente fala que é uma construção diária, né? Com o Senhor, né? É na intimidade, porque é muito de cada um, né? Cada um sabe as suas limitações e o Senhor também sabe que foi Ele que criou a gente, né? Bom, a pergunta, né? Se todos têm acesso a essa... Fascinação por Deus. Essa fascinação por Deus. Então, o que o Léo falou é verdade. Você tem que ter um começo, um princípio que vai ativar isso. A gente percebe Davi... Davi é fascinado por Deus quando ele chegou no trono. O trono, eu diria que seria o ápice de tudo, né? Davi já é fascinado por Deus desde quando ele estava atrás das ovelhas malhadas do pai. Então, por exemplo, quando o pai chama Davi, Davi vai visitar seus irmãos no campo de batalha e vê como eles estão, leva alguns presentes para os seus irmãos e leva para o rei, para o comandante. Então, quando Davi chega no fronte da guerra e da batalha, Davi vivencia uma situação que aflora em Davi. O amor por Deus, rapaz, ele não falou o rei, ele não falou Israel. O nosso Deus está sendo afrontado por esse homem. Ninguém, ninguém fez nada. Quanto tempo vocês estão suportando isso? É tipo, como se Davi dizia assim, gente, eu não aguentaria, não. Esse tempo vocês estão aguentando. Não, alguém tem que pôr um fim nisso. Ou seja, Davi era um menino ainda. E fascinado. E fascinado por Deus. Então, quer dizer, tu tem um começo, tu tem um começo. Quando a gente estava comentando isso aí, aí eu me lembrei de Samuel. Samuel, no final da carreira dele, como juiz e sacerdote, como profeta e juiz na nação de Israel, e que o povo disse para ele que queria um rei, Samuel ficou indignado. Então, Samuel chamou os anciãos do seu convívio, da nação inteira, e falou aqui, eu quero que vocês me apresentem uma falta no meu ministério. Onde eu errei com vocês aqui? Para vocês fazerem o que estão fazendo com Deus. Ou seja, Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus. Mas as bases com que Davi foi criado, ou a estrutura com que Davi foi erguido, é Samuel, cara. Um homem que julgou Israel, não sei, eu não me lembro agora o tempo. Aliás, Samuel é conhecido desde a infância, né? Quando o Ana leva ele para o templo, ele fica com Eli. Então, todo mundo conhece Samuel há muito tempo. Nascimento, ele já é um milagre. Justamente, ele já é um milagre. Então, Samuel coloca isso aqui. Me aponta um erro. Pode levantar alguém aqui na nação de Israel, se eu fiz alguma coisa, algum conchavo por fora, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, ou seja, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Então, todo mundo olhou para Samuel, mas não, não tem nada. Esse homem não tem como a gente falar mal. Não é que Samuel era perfeito. É aquela questão, né? O amor a Deus, o amor que eu recebo de Deus, a vocação que eu recebo de Deus, como que eu estou fazendo? É justamente o que nós estamos conversando aqui. Esse amor que eu tenho por Deus me leva a viver uma vida de verdade que eu respeito a Ele e o meu próximo. É justamente o que Samuel estava falando. E é justamente a questão de Davi. Eu sou fascinado por Deus. E, camarada, vocês estão suportando esse homem falar, afrontando o Senhor, o Deus dos exércitos, aqui há quanto tempo e ninguém fez nada? Então, essa fascinação de Davi já vem, ó, há muito tempo. Então, isso é um caminho, né? É conhecendo. Então, eu conheço, vou conhecendo, vou conhecendo, vou crescendo, é o Ozeias, né? Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Ozeias, capítulo 6, versículo 3. É tesouro, ou seja, é uma fonte, é inesgotável, Cristo. É o que Paulo fala. São tesouros que estão reservados. Só que são tesouros que têm que ser buscado, têm que ser escavado. Mas é como o Rosinei disse, isso que o Rosinei falou é muito verdade. Eu me lembro de algo que eu li, que diz assim, que as pessoas às vezes buscam a mão de Deus, mas não buscam o rosto de Deus. Está dizendo assim, às vezes a pessoa, ela busca o favor de Deus, a mão de Deus. O que seria isso? Mas não busca o rosto de Deus. O relacionamento. Ou a presença, né? A presença, né? É o relacionamento com Deus. A gente não quer, a gente quer as bênçãos. Então, quando a gente, no período de dificuldade, a gente precisa, né? De uma intervenção de Deus, né? A gente busca. Mas quando a gente recebe, a gente recebeu a mão do Senhor, né? A gente não quer nem olhar para o rosto dele, não. Então, assim, a gente acaba não se fascinando. Porque para fascinar-se com Deus, a gente precisa olhar para o rosto dele, né? Então, assim, o que você falou, né? Para a gente se fascinar por Deus é através da palavra de Deus é o argumento soberano, né? Que ele vem falar justamente, o Wanderlei tocou no assunto aqui, né? Que são descobrindo os tesouros de Cristo. Isso, justamente isso. Então, assim, que tesouros são esses, né? Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a descobrir. É, né? O que vocês descobriram na trajetória de vocês? Quem pode ter acesso, né? Quem pode ter acesso a isso? É. Ou é acessível a todo mundo, ou tem os queridinhos do rei, né? Os amigos do rei são só eles, né? Ou todos? Mas, assim, é como o Léo falou. O Léo, ele compartilhou aqui com a gente aquilo que ele descobriu, os tesouros que ele foi descobrindo, né? Isso. Eu queria trazer isso para a mesa, né? A nossa relação com a palavra de Deus e como que nós fomos construindo, né? Como que a gente foi descobrindo, né? Esses tesouros na palavra de Deus e como que isso foi moldando o nosso relacionamento com Deus? Se a gente foi percebendo, não, eu estou apenas performando aqui, se a gente foi construindo um relacionamento com Deus, se a gente passou a procurar a face de Deus e não apenas a mão, né? Como que foi, assim, a trajetória de vocês? O Léo compartilhou um pouquinho dele aqui. Quero ouvir primeiro o Wanderlei, depois eu quero ouvir o Rosinei aqui. Como que foi? Eu, ó, como que eu diria? Eu tive as minhas fases, né? Na época da adolescência, juventude, tive as minhas oportunidades. Então, no primeiro momento, eu diria que foi por uma questão de hábito e costume. Acompanhava os meus pais, acompanhava os meus avós, mas chega um momento que a gente tem que decidir. Ou eu sigo, eu tomo uma decisão de verdade, ou eu abro mão disso e vou viver uma outra vida. Então, chegou um momento em que eu fui ouvindo e falei, não, é isso que eu quero para mim. E me entreguei. Eu aos 14 anos, aos 14 ou 13 anos de idade, me parece. Porque eu fiz a minha confissão, assim, pública, né? E me batizei. Então, aí a gente vai conhecendo, vai lendo, vai descobrindo. Eu me espelhava muito no meu avô. E alguns anciãos da igreja, né? Poxa, quando eu ficar velho, eu quero ser igual ao meu avô. Simples, semi-analfabeto, mas quando você parava para conversar e o que mais me atraiu para essa questão de conhecer mais a Deus e buscar os tesouros era que eram pessoas simples, humildes e por já ter uma certa idade, não tinha aquele preconceito de conversar com uma adolescente. de sentar e explicar algumas coisas. Então, isso me fascinava. Como que ele, sendo mais velho do que eu, senta para me ouvir e me explicar isso? Não, eu quero ser como ele. Então, eu ser como ele quer dizer que eu tenho que buscar uma fonte. O porquê que ele é assim? Ah, isso é por causa da presença do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, alguma coisa assim. Você lê a palavra, o Espírito Santo comunica com você. Bom, então vamos lá. Então, vamos por esse caminho. Entendeu? Vamos por esse caminho. Pensar que na minha época de adolescência era bem mais difícil a questão de informação. Então, era a Bíblia, a Bíblia e algumas revistas da Escola Bíblico Dominical. Então, era isso que a gente tinha acesso. Talvez era o ideal. É. 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 Então, às vezes muita informação sem cuidados. Não é nem muita informação, é muita possibilidade, de buscar informação e buscar coisa errada. Busca coisa errada. Então, o meu, tipo assim, eu cheguei a nisso e às vezes eu paro e penso, gente, eu estou muito aquém daquilo que eu poderia ser e posso ser. Estou muito aquém. É. E quando a gente, quando eu, aos meus 53 anos, eu olho, paro e penso, gente, quem eu era, quem eu sou, o que é que eu posso ser ainda? Mas isso tem um caminho, né? Eu diria, tem um preço a ser pago, não uma religiosidade. Porque aí, em algum momento, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Como você falou, você fez a sua escolha, né? Fiz a minha escolha. Eu não sei se é nesse capítulo 7 do livro. É uma coisa, eu pedi e a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, eu pedi, Senhor, eu quero estar. Aí ele diria, ok, eu aceito você estar. Aí só que o salmista faz uma coisa, né? Que é o meu trabalho. Eu vou buscar realizar o que eu pedi. Muitas das vezes, eu quero, mas eu quero que Deus faça pra mim. O Rosinei e você, como é que foi assim, a sua relação com a palavra de Deus? Como que isso moldou aí o seu caráter? Te trouxe mais maturidade? Como que foi? Bom, eu nasci no beijo cristão, né? Só que, igual o Mulderley falou, né? Chega uma época da vida que você tem que tomar suas próprias decisões, né? Você vai observando e fala assim, a minha salvação, o meu relacionamento com o Senhor depende unicamente de mim. Então, assim, com o passar dos anos, né? Eu fui observando, não, é isso que eu quero, sabe? Eu quero seguir, caminhar com o Senhor. Porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Eu vejo muitos jovens que, até mesmo jovens da igreja que estavam na minha época de adolescente, hoje não estão mais, né? Decidiram seguir um outro caminho, né? Mas, como eu falei, não é fácil, mas eu sempre prezo pra buscar mais o Senhor, né? Porque a gente tem que negar muita coisa, né? Você tem que entender que servir ao Senhor não é fácil, mas não o que Ele pode te dar, simplesmente o fato de você estar com Ele, né? Você já, você observa que tudo na sua vida muda, né? E não é questão assim de olhar pro Senhor e pedir, ô Senhor, me dá isso pra mim, não. Mas Ele já te deu o mais precioso, né? Que Ele morreu na cruz pra você e só o fato de você estar acordado agora, né? Já é um motivo de você louvar ao Senhor, né? Então, assim, a minha construção, né? Da minha fé, do meu relacionamento com o Senhor é diário, né? Eu tento buscar da forma que é acessível pra mim. Como eu digo assim, tem gente que passa, sei lá, oito horas ao dia orando. Hoje eu não consigo fazer isso todos os dias, mas naquele cinco minutos que eu tenho durante o dia, dez minutos, eu só tento ser de forma sincera, né? Não somente pedir ao Senhor pra me dar tal coisa, mas louvar ao Senhor, o Senhor, obrigado por este dia, né? Então, assim, é uma construção diária, né? Como eu falei, realmente não é fácil, mas que com certeza vale a pena, sabe? Ser trilhada com o Senhor. Sim, é. O caminho é muito difícil, né? Mas o que eu sempre falo e até brinco com o pessoal, não é ser melhor do que os outros, né? A questão não é essa. Mas ser diferente é muito bom. e quem opta por esse caminho, né? De estar seguindo, caminhando com Deus, né? Estar trilhando esses caminhos, por mais que seja difícil, mas acaba sendo diferente. E a sociedade tem que enxergar isso na gente. Sim. Eu observo também que, por exemplo, é... a gente tem essa ideia errônea, assim, que na nossa vida tudo é sorte, né? Sorte. Quem que é essa sorte? Eu, particularmente, observo na minha vida graças ao Senhor. tudo é Deus. Eu me ensino essa Deus é sorte. Você reconhecer que o fato de você estar onde você está é porque o Senhor te colocou ali. Eu fico vendo que algumas pessoas me falam comigo, assim, pessoas que abandonaram a fé e eu observo que falam nossa, você está num lugar onde eu nunca imaginei que você estaria, né? Eu sempre falo que é Deus, né? Porque pelas minhas forças eu não conseguiria. Claro que, né, tem um mérito meu sim, mas eu tenho certeza que é do Senhor. Você tem feito a sua parte para poder, né? E não é nada em troca. Eu não peço nada em troca. Eu nunca pedi o Senhor para estar onde eu estou, né? Mas o Senhor, pela honra e glória do Senhor, Ele tem me sustentado, né? E creio que com vocês também deve ser diferente, né? É interessante quando a gente vai falando assim, a gente vai, essa construção, a gente vai vivendo uma vida, às vezes, a coisa que é comum para todas as pessoas e aquilo não é errado fazer e não é errado falar. Mas quando você vai trilhando um caminho, vai se aproximando do mestre ou da fonte, aquilo não é errado. Eu diria, eu vou usar o termo, né? Aquilo não é um pecado. Mas você vai criando um vínculo, uma intimidade, uma amizade com o mestre que não te convém. Sim. Que você prefere, não, mas todo mundo faz. Ok, talvez com todo mundo ele fica tranquilo e ele se sente normal. Mas quando eu faço, isso, para mim, é um impedimento na minha intimidade com o mestre. Então, eu prefiro abrir mão disso para seguir a minha estrada. A minha estrada, é o que Paulo fala. O que eu conquistei, eu conquistei no sentido de eu vou edificando a minha fé em cima dos alicerces que eu estou construindo. A base é a mesma, Cristo. O edifício, quem constrói sou eu. O meu edifício, a minha fé, a sua fé, a sua fé, a sua fé. Então, cada edifício é construído segundo o dono que sou eu. Então, as pedras, eu sei quais são as pedras que eu devo colocar, quais são as pedras que eu devo tirar. É aí que mora a situação que a gente precisa... Tipo assim, aí entra o próximo ponto, a fonte com que você está buscando o material, que fonte é essa? Assim, gente, a gente já está encerrando, mas isso que o Wanderlei está falando envolve a maturidade. Envolve a maturidade. Eu quero citar Efésios 4, que o apóstolo Paulo fala que ele deu à igreja apóstolos, mestres, pastores, para que a gente alcance a maturidade desde de ser criança, que é levado de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina que é facilmente manipulado por homens astutos e maus. Então, o que a gente está falando é de maturidade. Quando eu mergulho na palavra de Deus, eu descubro esses tesouros que vão me amadurecer, que vão me levar à estatura de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então, sim, esse é o nosso ignição. Certo? Apresentando a você uma boa literatura cristã. Isso. Com uma boa conversa. Certo? E a gente se vê numa próxima vez. Certo? Abraço. Abraço.